Olá pessoal, então pra quem não me conhece meu nome é Julia Flamini e quem me segue lá no meu Instagram sabe que eu tenho uma lojinha de miçanga que até agora o nome era Biz by Juju, mas é essa novidade que eu vim contar pra vocês nesse vídeo eu sim mudei o nome do meu Instagram, que agora é o Made by Juju e nesse vídeo eu vou estar contando pra vocês o porquê dessa mudança então eu também vou estar fazendo um tour atualizado pelo meu cantinho que é essa mesa e também aquela mesa de trás ali, tá gente? então eu vou estar fazendo um tour por essas duas áreas então já vamos começar o vídeo de hoje gente, eu já vou começar com a plaquinha que tem o novo nome da minha lojinha, Made by Juju e por que Made by Juju? porque agora eu não quero só começar a fazer coisas de miçangas porque Biz traduzido por português significa miçangas mas eu também quero começar a fazer outras coisas porque eu também tenho essa máquina de corte que pra quem não conhece é a Cricut e dá pra fazer várias coisas legais com ela que inclusive eu usei pra fazer essa bolsa aqui pra mim escrito Small Business Owner, essa é a Eco Bag então dá pra fazer esses tipos de coisas, inclusive copos, tumblers com essa máquina de corte então é por isso que eu decidi mudar o nome do Beats by Juju pra Made by Juju porque eu não vou mais só estar fazendo coisas de miçangas mas eu também vou estar fazendo outros tipos de coisas essas Eco Bag, alguns copinhos, alguns tipos de copos e essas coisas assim, tá gente? e aqui ó, já é a novidade do meu cantinho, né? já mudando de partes aqui essa aqui é a Crecque que aí no Brasil vocês chamam de Cricut aí abrindo ela eu tenho as ferramentas que eu preciso pra usar ela aí aqui do lado tem o negócio pra cortar o vinil que são esses daqui inclusive esses daqui de sempre daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês aí aqui embaixo nessa caixinha também tem a fita de transferência que é muito importante até mesmo às vezes pra fazer uns negócios com a Crecque aqui tem os matchzinhos precisa estar bem aqui pra pôr o vinil pra quando for cortar na Crecque no Crecque inclusive eu tô até precisando limpar elas que elas já estão bem sujinhas e aqui em cima ó, tem os vinils da marca da Crecque mesmo aí esse Smart Vinyl permanente, vinil esses daqui são pra fazer copos fazer labels tipo nomezinho, sabe gente? pra colar nas cores de plástico, vidro e tal esses Smart Iron On já é pra pôr em camiseta tipo por exemplo na Eco Bag também que eu pus aí vocês podem fazer camisetas com eles e tal que eu também tenho alguns, tá vendo? aqui é também um Iron On que também é pra camiseta só que esse daqui é branco então ó, esse daqui já é algumas coisas nesse meu cantinho, tá gente? então agora eu vou pra próxima parte ó, esse daqui é meu cantinho que vocês vêem tipo todo dia quem me segue no Instagram que eu tô sempre mostrando pra vocês e tal mas aqui ele está novamente então aqui eu tenho minha cadeira eu tenho também esse gaveteiro aqui ó, onde tem minhas coisinhas eu tenho um vídeo organizando ele então eu não vou mostrar tudo detalhadamente mas aqui está meu gaveteiro, tá gente? aí olha ó, subindo pra mesa que eu tenho essa caixinha onde eu gosto tipo assim, minhas sangas que eu usei que eu não quis guardar inclusive eu tô precisando até arrumar tá gente? meu Deus, é babunça aí aqui tem ó, com gel que às vezes eu uso tipo assim, se eu uso a minha mão durante a produção eu venho e ponho aqui ó, com gel eu tenho as correntezinhas que eu uso pro colar mas que eu não recomendo muito essas que eu nem tô usando mais elas por isso que o potinho tá cheio eu não recomendo elas comprar elas na Shein e eu não gostei da qualidade então eu até parei de usar elas depois que eu vi que a qualidade era muito ruim aqui ó, tem mais algumas coisas que eu preciso tem deixa eu te ver se lembrei aqui gente aí aqui tem os meus cartõezinhos com o novo nome thank you for buying from made by Júlio e aí aqui tem meu arroba embaixo tem que eu ver esses cartõezinhos eu inclusive fiz eles com a máquina de corte tipo, eu acho que ficou muito bonitinho e aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui que inclusive tem até meus cartõezinhos antigos que às vezes dependendo se eu precisar eu também vou usar aqui embaixo tem umas sacolinhas pra pôr anéis e tal os pochis se eu precisar também aí aqui é onde eu dou a minha tesoura régua pra medir, caneta e essas coisas assim não vou mostrar detalhadamente aqui tem minha cordinha de silicone a mais fina que eu tenho cola pros envelopes esporte transparente que eu uso pra fechar as cordinhas pra ter certeza que não vai romper a pulseira não precisa, mas eu me sinto segura em não usar tem mais miçanga aqui aí aqui onde fica alguns dos meus acessórios pelo menos os mais usados tem smiley faces tem corações gummy bears balinhas miçanga flores corações mais corações sério tem muito coração smiley faces essas imagens aqui tem coração lua florzinha estrela e adiante aí aqui tem umas borboletas que eu vou terminar de pôr vou terminar de repor elas mas isso eu ainda vou fazer outro dia aqui é onde eu deixo alguns dos acessórios que eu quero muito usar por exemplo as furotinhas aqui eu quero muito mesmo usar elas pra fazer colares pras crianças já nesse finzinho de verão aqui no Canadá vou fechar aqui esse gavetinho aqui é meio doido mas depois ela fecha aqui ó tem mais cordinhas essas daqui são as minhas mais grossas ó essa aqui tá quase acabando e aqui tem isso agora a parte predileta de vocês que são as minhas paletas de miçangas essas duas são de disco aí aqui tem acessórios que eu uso pra fechar por exemplo os colares e também tem poucas miçangas tipo douradas e preciadas e tal aqui tem minhas pérolas miçangas mais né gente mais miçangas aqui essa aqui eu acho que foi minha primeira paleta que eu devo ter comprado quando eu comecei o Beats by Juju essa aqui é uma bem novinha eu comprei ela há pouco tempo aí tem essa outra aqui que também é nova tem várias cores bonitas tem essa daqui que eu não comprei ela já assinei eu comprei depois as miçangas separadas e aí eu coloquei aqui tem essa paleta que tem uma paleta de miçangas arredondadas de bolinhas e letras smelly faces que tem letrinhas coloridas miçangas pequenas gente já mostrei toda essa paleta pra vocês não sei se vocês lembram dela mas tipo eu amo usar ela aí tem miçangas pequenas tem letrinhas corações aqui dentro dá pra vocês ver aqui um pouquinho tá vendo tem mais miçanga essa paleta aqui ó pra ver que essas três tá até exaseadas essa paleta aqui ela é muito usada gente é usada demais na ponta deixa eu ver pra mostrar vocês conseguem ver um pouquinho tá gente eu nunca vou adotar nada a mentir porque eu já tenho um vídeo tour pelas minhas miçangas então dá pra vocês lá ver mais miçanga pequena seed beads que no canada é assim que a gente chama essas miçangas aqui são as minhas menores elas são menores do que essas daqui aí aqui tem letrinhas coloridas e mais miçanga mais uma paleta de miçanga aí agora vindo pra essa daqui essas duas são de miçangas de disco essa daqui é onde eu guardo alguns acessórios bolinhas e essas coisas assim tá vendo aí nessa outra aqui tem pérola tem esse negocinho transparente tem uns pingentinhos bolinhas pretas e nessa última tem minhas letrinhas tem minhas letrinhas que eu uso pra fazer as encomendas tá vendo gente todas essas letrinhas pretas também tem algumas coloridas mas que não são muito usadas então gente ó esse aqui foi o tour por essa área e essa aqui também então eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo tá gente que eu vou finalizar ele assim mesmo espero que todos vocês tenham gostado se sim não esqueça de deixar seu like aqui no meu canal e é isso né gente o vídeo de hoje também não esquece de se inscrever se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal tá gente então um beijo e tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.